Cara, e que ironia do destino. Paulo Turra pode ser demitido logo depois de uma partida contra o Atlético Paranaense. E a situação dos dois ex-comandantes do Furacão não é nada fácil nesse momento. Eu sou o Brown e me segue aí, que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. A parada é a seguinte, a gente lembra que o Filipão aceitou o convite para sair da gerência do Atlético Paranaense, a coordenação do Atlético Paranaense, e aceitar ser o treinador do galo, do Atlético Mineiro. E isso acarretou também na demissão de Paulo Turra, que era o treinador do Furacão. Com isso, Wesley Carvalho começou a fazer um belo trabalho na equipe do Atlético Paranaense. Parece que vai ser mantido até o fim do ano. O Filipão ainda não ganhou pelo galo e o Paulo Turra vive um ambiente muito complicado lá no Santos e pode ser demitido, dada a proximidade do time com a zona do rebaixamento. O próximo jogo é justamente entre Santos e Furacão, na Vila Belmiro, no dia 6 de agosto, neste domingo.